Tanto faz pra mim... Tanto faz pra mim... Faz isso aqui NÃO! Credo! Boa! Tanto faz pra mim 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 Fala mesezes e aqui aqui no Play Juntos e sou com... E aí pessoal aqui quem fala o Rafael e vamos nessa Nós estamos aqui com T'Laga Laga Só que antes temos um recado pra dar Zumbi não me atrapalha O Vanya ta com problema pessoal Então ele não vai poder participar mais dos vídeos Mas acho que em breve isso vai poder se consertar Esperamos que possa se consertar Sim E galera, no último vídeo a gente foi Fez o buraco, pegou uns minérios lá O parceiro do Varner Ele tinha crachado e não deu pra continuar gravando Mas hoje a gente vai fazer As primeiras coisas da nossa indústria Mas primeiro vamos Ter que fazer um ajuste Tá ligado? É tipo máscara Mas primeiro Nossa velha, o zumbi tava do meu lado nem percebi Vixi, tá saigueta, viu feio Você ia ir no Loftown Não, não era isso É que eu tava pegando aqui na forneira Eu sei, você tava brisando Não, eu tava ali na forneira Mentira, você tava brisando Tava ali na forneira Mentiroso Forneira Veve no vídeo depois que você tava na forneira Mano, não tô conseguindo achar Não tô conseguindo achar a saída da caverna Tô todo perdidão aqui Achei A gente vai fazer a nossa indústria, galera Com Stonebrick Oh, Nicolas A gente achou ouro já? Ouro? Não Como você quer fazer assim o Wolverine? Não, mas vamos fazer a primeira indústria, tá ligado? Mas a indústria não precisa... Aí, ó, eu te achei Mãe, querido! Coloca o sócio com a bolsona pra queimar aí Tô sem ensinar Ah, tá! Você vai fazer a parte... Só tenho essas Coloca os seus carvão pra ajudar Eu não tenho carvão Sou pobre, eu não tenho carvão É tipo, nem carvão nem tem Eu tenho ferro E copper Olha, mano Tô passando Chassão Tomara que ele não pega no vídeo Vixe, eu acho que vai pegar, viu? Não, é poucas vezes que pega Nossa, eu tô batendo aqui no reset feito louco Vixe, por que que tem sete? Aqui tem dois Aqui tem três Aqui tem dois É porque eu tô preenchendo conforme eu tenho Esse cara vai ficar feito tonto aí Enquanto eu vou ir lá minerar Ah, não Vou explorar, gente Eu vou matar... Vai pegar comida Eu sei que vocês querem um pouquinho de ação Então vocês vão ver eu morrer Mentira Eu não vou morrer Eu vou matar esses uns Com a minha marreta Bionica Uma marreta bionica do último vídeo Na verdade, você não tava matando ninguém Você tava explodindo o Scraper E fazendo tudo Galinha E aí, galinha Beleza? Morre Nossa, velho A espada é de ouro E a diamante aqui Velho A espada é muito bonita Ah, para de ler Maldito leque Credo Tipo Os spawners dos negócios Parece pokeball Tá ligado? Ai, credo Não os spawners Tá ligado aqueles ovo Tá ligado? Meu Deus Então Parece pokeball Ovo Eu escolho você Ovo Não, tipo Aranha da caverna Escolho você Esqueletão Esqueletão é Amigo do pheromônus Ah, bug maldito Tô fazendo besteira aqui Peraí Não Tô acessinando Tinho Tô acessinando Tinho Isso aqui Isso aqui é fazer Nosso canal Fica sem Tipo Direitos doutorais Isso aqui é fazer Nosso canal É pro saco Cantando essa música Mano, é que essa música é legalzinha Mano, cadê as galinhas que eu tinha achado? Essas galinhas sumiram Elas sabem que eu sou pegador de galinhas E fugiram É que, tipo Depois que Opa, eu queria que eu pego A neia pra gente fazer os canos Não, a gente faz isso depois Tem que escolher um nível Pra fazer a nossa indústria Que nível seria melhor? Tento Faz pra mim Tento Faz pra mim Faz isso aqui Não Credo Puto Velho Olha o zumbi Vem com mim Marrita Olha o zumbi Olha o meu Meu Deus Nossa Esse zumbi tá doidão Velho Ele tá Velho Se liga Se liga Eu cavo dois blocos E o creeper aparece Na minha frente Meu Deus Meu zumbi O zumbi doidão Ele corre no feito louco Pegando fogo Nossa, velho Velho, velho, velho Deve ter estourado a vida das pessoas aqui agora Meu grito Não, isso nada Nossa, velho Tanto de boa aqui Vou matar o zumbi E o cara pegando fogo Saindo correndo Tipo Toco fogo na bunda Ah, velho, mas o meu grito Sei lá, velho Esse zumbi tá aqui Que tava comigo Eu cê tava doidão Aqui, velho Ai, meu Deus Nunca mais Acho que dou um grito Desse daqui, velho Que bosta Tô com fome Oh, cê liga no meu Eu tô com meio coração E um e meio de fome E aí Já pensou Se a gente pudesse comer coração? Esses coração que esses mobs dropa Que zika ia ser, velho Nós comendo coração Tá ligado? Vou colocar aqui alguns pra queimar no fornalho Coração assado Não tá ligado? Mas dá pra comer coração assado Acho que Dá Dá pra assar coração? Não Vem Pessoas aqui de casa me deram pena Não, 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 não Não tem que falar nada Mas Na vida real dá Mas eu acho que aqui não Peraí, velho Você tá longe Peraí, gente Já volto aqui Quem achou que foi É engraçado, velho Mas você não dá alegria Só eu mesmo Que aperto duas vezes Tipo Nossa, velho Achar 20 iron É muito foda Isso pra mim E aí, zumbi Cheguei, zumbi Putz Eu vou atacar Bolinha de neve no zumbi Tô dando dano nele Mas ele não morreu Oh, velho Morri Ah, sai daqui Filho da mãe Não dá até pelo lado, por favor Você pegou mais flecha Pegou mais flecha Peguei não Pegou sim Peguei não Pegou mais o stone brick também É Peguei Porque eu não sei Ah, mas só lembra que tá aqui Mas Só tem uma flecha Tava com quatro ou cinco Então ela foi Porque eu tô com as únicas cinco que eu tenho Mas você tem arco Não Então me dá as flechas Mas eu posso fazer um arco Eu tenho linha Mentira Eu só tenho duas Mais zumbi, velho Sai daqui A gente precisa fechar aquela parte, velho Ah, ele caiu lá embaixo e morreu Né, velho Esse buraco aí Achei o mob Pum Tchau, mob Olha, tem outro zumbi subindo Vem, zumbi Eu vou te pegar Então Pronto Morreu Dá um tapa até com a mão Tá ligado Morreu Joguei ele lá embaixo Vou pegar o meu XP, né Ele caiu logo na escada, velho Ele não caiu nem do buraco aí embaixo Que caiu na escada Mas esse buraco é imortal, velho Esse buraco aqui é do capeta Galera, a gente vai minerar um pouco pra tirar ouro Pra gente poder fazer o pulverizer E aí a gente já volta Tem redstone? Então, a gente também vai ter que achar isso Nossa Eu vou só Então a gente já volta, tá, galera? Voltamos, galera E nós já estamos aqui com os dentes prontos Pra fazer esse pulverizer aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Vamos precisar de um Um piston Um flint Machine frame Redstone reception coil E copper ingot Oh, Rafael, faz o pistão Pistão? Beleza Eu vou pegar aqui Dois Tem que queimar ouro Não sai do first queen Sai do first queen Vai, sempre que você trava Você, tipo, dá um passinho pra trás, tá ligado? É um estranho Ah, galera A gente fez essa espada de rubi e picareta de rubi Rafael também fez uma espada, não foi? Sim, fiz uma espada É, eu não posso fazer as espadas e picareta normais Só que com rubi, tá? Ah, vá Tá, eu tenho um redstone pra fazer as coisas Oh, me dá Ah, ferro aí, eu não tenho ferro Por favor Ferro, ferro, ferro Acamei A gente precisa de glass Dá ferro Isso Prontinho É pistão com slime não, né? Não, só pistão Tá Obrigado Ah Aqui, ó Só pistão Ai, morre Ai, morre Ai, morre Não tá assistindo de mobiles, velho Nenhum bicho vai matar Minha brincadeira, porque eu já morri, eu acho Aí vem um Creeper Um escoletão É, um creeper É um esqueletão com um Um creeper elétrico E um Esqueletão com um Creeper elétrico Creeper elétrico E um Esqueletão com um Arco encantado Tipo Já O Esqueletão já te deixa com metade da vida e vem um creeper O creeper elétrico O creeper elétrico tira só, tipo, uma explosão agora tira a sua A velho, eu não tô achando a nossa casa E esse esqueletão tá atirando em mim, ele me ajudou a achar a caverna Olha, tem dois esqueletões aqui, vou usar minha espada de rubi Sai daqui, seu camper Por que você colocar o pistão aqui, velho? É porque eu tava com preguiça de ir até você Ai, eu vou morrer! Ixi Não, velho Quase que eu morro, velho Culpa é do esqueletão Tipo, o cara sabe quando ele vai morrer Esse é hacker É tipo, sou hacker Seu PC tá bem bugado, não tá deixando você ver suas vidas Não sei Ai, as caras... Velho, velho, eu achei que o creeper fosse em você Eu tava aqui de boa Ah, velho... Ai, quando eu ouvi, ele explodiu em mim, velho Ah, senhor, me tomou no olho Culpa é do esqueletão, velho Dá pra ver pra mim logo Não, velho, eu vou pegar meus itens Ah, tá Velho Dá pra ficar de dia logo? Caralho Eu quero pegar meus itens, sabia? Ai, tipo... É um lego muito pra isso Olha o sol O sol tá vindo O sol... O sol é bonito Eu amo o sol Os monstros não gostam do sol Só o creeper que gosta E o Wenderman? O Wenderman morre no sol? Não lembra Não, mas ele se teletransporta Ele não gosta só Porque ele se teletransporta Frente, frente, frente aqui Mano, esse esqueletão ainda tá aqui? Não, ele saiu daqui Esqueletão bonzinho Aí vem ele de novo 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 Faz aqui ó Assim ó O pessoal que faz o negócio Aqui em cima é piston Aqui dos lados é flint No meio é machine frame Aqui embaixo dos lados é copper ingot E no meio embaixo é o redstone reception coil Aí dá o pulverizer Ou vocês olham aqui no national guys né Não precisava explicar Tá aqui o pulverizer Só que a gente vai precisar de steam Não Redstone engine Pra fazer redstone engine Precisa de pistons Faz os pistons aí ó Beleza Quantos? Deixa eu ver Deixa eu ver Da redstone Do pulverizer vai Quantas for na hora? A gente vai usar duas ou uma? Duas Ah então vai precisar de três Três Não Mentira Duas Não Vai precisar de três pistons Só que duas engine Três pistons ou dois caramba? Três Ih cara chato Tá Tá Ahn Deixa eu ver Agora vou pegar minha madeirinha Três Wooden gears Não Tem que ser Prontinho Tem uns três pistons Puts Esqueci de pôr de ferro Prontinho Tá gravando? Tô Né velho A gente tava fazendo Véi Tô aqui do teu lado Era só passar Ah Por que você não fez A coisa funcional? Gosto de ver o pistão funcionando Só me deu dois pistons Ah Mano Dá para de dar pra mim Essa bosta? Merda Agora sim Vem pra mim Tá Aí vai precisar Deixa eu ver aqui Tô irritado já comigo Os caras Dô pra ele Dá pra mim Deixa eu ver Que bosta Aqueles que eu estou Um bagunçado Todo meu inventário Um, dois, três O Flint tá no baú Tá Não precisa mais não Já tô corrigindo Os troços Olha no baú Pra você ver Como a gente tá rico Calma aí Ô Nossa Véi Vocês ouviram alguma coisa? Rafael, você ouviu alguma coisa? Sim Uma pessoa Adoidadamente cantando Por favor Para Bosta Véi Peraí Já vamos Tá A gente voltou E Deixa eu fazer aqui Logo os troços Vem Vem aqui então Ô Seu merda Você Puts Pai de tacar flecha em mim Pua Nossa Véi Eu tô loucão Tem que pegar Esses troços aqui Tem que transformar Um link Ele tá correndo Né Indie cobblestone Aqui ó É só fazer isso aqui Aí tem que Sonic Gear Não, não, não Mano Tenho certeza Que eu não vou achar A entrada Na nossa casa Cadê a entrada Da casa? Gente A gente tem aqui A Stirling Engine E Redstone Engine Vamos aqui pra sala Eu já vou ensinar Como que vai ser o sistema Tá Tá aqui o Pulverizer Vou colocar ele aqui Vou Aqui ó A gente vai vir aqui Atrás Dele aqui Abrir um espaço Aqui atrás Rafa, me ajuda aqui A abrir espaço É credo Ah não Esse daqui é nosso buraco Tá muito linda A nossa construção Véi Ah, peraí Já volto Bom, galera Tá muito difícil De gravar aqui Hoje O povo não tá Cadê a bota Os pulveragens Tá aqui comigo Ainda bem É Tá muito interessante Aqui, velho Gravar Porque Os povo não para Velho Mas Vamos lá Continuando A gente tem que Abrir o espaço Aqui, Rafael Oi Rafael Tem que abrir o espaço Aqui, velho Tem que abrir o espaço Aqui, velho Então quebra aí, caramba Mas eu preciso Sua ajuda Vou pegar mais rápido Você tem Picareta de rubi Depois pra editar isso daqui Vai ser muito difícil Porque eu já gravei acho que já uma hora de vídeo Tá ligado Tá ligado Acho que eu já gravei uma hora de vídeo Tá ligado Nem que eu tô percebendo Mas acho que já gravei Então acho que é melhor finalizar o vídeo A gente vai terminar isso daqui depois Vem aqui numa hora Calma Quero se despedir E aí pessoal Então esse vídeo acabou E até a próxima Bom galera Se inscrevam No nosso canal Deem gostei Favoritem se possível E Seguem a gente no Twitter E curta a nossa página no Facebook Porque vocês vão ajudar muito E a gente vai acabar sendo muito mais ativo Daqui pra frente E é isso pessoal Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON